Seja bem vindo ao canal RM Vintage Audio, hoje eu trago um gravador cassete portátil vintage da década de 70, esse foi produzido em 1973, ele é fabricado no Japão, ele é o RQ309S, ele foi restaurado, vou fazer aqui os testes, tem aqui a alça de transporte, tem um volume bem alto e ele toca também, ele tem aqui a entrada de microfone externo e a saída de fone de ouvido, mas ele tem o microfone embutido aqui que eu vou demonstrar agora, ver se eu consigo fazer uma gravação aqui, alô, um, dois, três, testando o gravador National RQ309S, National Panasonic 309S, um, dois, testando o som, RQ309S, National Panasonic 309S, um, dois, testando o som, vou ver se eu consigo demonstrar o WhatsApp aqui, ele chega no final da fita, ele desliga automaticamente, pronto, tá aí, ele foi totalmente restaurado, estarei disponibilizando para venda no mercado livre, ele funciona 110 e 220, tem uma seleção com chave atrás, funciona com pilhas, ele vai com um cabo novo, cabo de força novo e algumas fitas cassete de brinde, tá ok? Essas fitas vintage aqui da Sony, eu vou mandar uma também, elas são bem raras da década de 70, da mesma época do aparelho, tá ok? Curtam o canal, se inscrevam que está chegando aí agora, compartilhem com seus amigos, obrigado!